Vamos lá Bandeira verde no circuito já tá valendo Vamos lá com Wilson largando na primeira colocação Cláudio na segunda Diego na terceira Olha aí Ficou gente ali João Eduardo na quarta William na quinta Estão passando e completando a primeira volta aí André na sexta Eric na sétima Luana É a oitava Eduarda vem na nona colocação E a Sandra vem na décima posição E o Eric vem na décima Vamos lá com Wilson passando aqui na frente da cabine acelerando Resgando aí na reta da vitória Botando potência no motor Entrando pra direita contando na curva do painel Já mergulhando aí na chincaine Da esquerda vai lá pra direita contando na curva do condomínio Entra aí pra poder fazer o biome do circuito E o Cláudio botou por dentro ali pra assumir a liderança Está aí o Cláudio O novo líder da prova Vamos ver se vai ter troco ali do Wilson Contando na curva da vitória Vem o Cláudio aí na primeira colocação Número 16 aí do Cláudio Acelera e rasga na reta da vitória Vai tentando escapar ali do Wilson Entrou pra direita Contando na curva do painel Fez um mergulho aí pra poder fazer a chincaine Já tinha gente por ali, hein Contando na curva do condomínio Entrou pra poder fazer o biome do Esquerda vem agora pra fazer o quero-quero Vai trazer pra direita na curva da vitória E vem pra completar mais uma volta o Cláudio Logo em seguida você vê o Wilson Vamos ver quem vem na terceira colocação aí Olha lá que é o Diego Bernardes Acelerando botando potência É o terceiro colocado na prova Vai lá pra direita Agora já contando na curva do painel Fazendo mergulho aí pra poder fazer a chincaine Vai aí contando na curva do condomínio Entra pra poder fazer o miúlo Fez a primeira perna Vem na segunda agora Trás na manha Trás na boa Já mergulhando e acelerando aí Na reta dos box Aí vira a direita Pra contar na curva da vitória Tá aí o Diego Completando mais uma volta Vem na terceira colocação Quarto colocado na prova Nós vamos ver quem vem por ali Que é o kart Do André, hein Tá aí o André André Ricardo passa É o quarto colocado na prova Acelera, rasga Bota a potência no motor É o kart número 14 Aí pra direita Já contando na curva do painel Fez o mergulho aí Pra fazer a chincaine Contando na curva do condomínio Entrou pra poder fazer o miúlo Esquerda Vem no quero quero Já vai apontando aí Na reta dos box Tá aí o André Ricardo Que contando na direita A curva da vitória Passa aqui na frente Da cabine Completa mais uma volta Olha o João Eduardo Passa acelerando Rasgando aí Na quinta colocação João Eduardo Ele vai lá pra direita Já contando a curva do painel Mergulha pra poder fazer a chincaine Tá esquerda Vai lá pra direita Contando a curva do condomínio Entrou aí Pra poder fazer o miúlo do circuito A primeira perna já tá feita Vem pra segunda Vai apontando aí na reta dos box Tá inteirinho aí no seu vídeo João Eduardo Vem pra direita Contando a curva da vitória Passa aqui na frente Da cabine E completa mais uma volta Aí o líder Claudio Segundo colocado Wilson Vamos lá com o sexto colocado William William Moraes Acelerando Rasgando aí na reta Na vitória Botando potência Entrando pra direita Contando na curva do painel Já fazendo mergulho Aí pra poder fazer a chincaine Da esquerda vai lá pra direita Já contando na curva do condomínio Entra forte aí Pra poder fazer o miúlo do circuito Vem pra esquerda Pra fazer o quero-quero Junto com a Eduardo Ali quase foram pros pneus dois Fácil não William Vem aí pra mais uma volta Vamos lá Vamos aguardar Quem vem aí Na sétima colocação É o kart número 10 Do Eric Gustavo Tá aí o Eric acelerando Rasgando aí na reta Da vitória Botando potência no motor Levando a manhã Trazendo a boa Entrando pra direita Contando na curva do painel Já mergulhando aí na chincaine Da esquerda vai lá pra direita Contando na curva do condomínio Entra então aí Pra poder fazer o miúlo do circuito Vem pra esquerda Pra fazer o quero-quero Apontando na reta Das box Levando o kart número 10 Aí Na sétima colocação Eric Gustavo Vem pra direita Contando na curva da vitória E tá aí Completando mais uma volta Vamos lá Luana A Luana Zanetti Passa acelerando Rasgando aí na oitava Posição Bota a potência Aí no kart número 2 Entra pra direita Contando a curva do painel Aí no mergulho Aí pra poder fazer a chincaine Da esquerda Vai lá pra direita É a Luana Que vai acelerando Rasgando aí Contando na curva do condomínio Entrando aí Pra poder fazer o miúlo Esquerda já fazendo Quero-quero Já vai apontando aí Na reta das box Mas vem pra sua direita Agora pra poder contornar A curva da vitória A Luana Zanetti Tá aí Pra mais uma volta Vamos agora com a Eduarda Que vem na nona colocação Tá aí a Eduarda Já passando aqui na frente Já passando aqui na frente A cabine Acelerando Rasgando na reta Da vitória Botando potência A nona colocada Na prova Eduarda Entra pra sua direita Contando a curva do painel Mergulho pra poder fazer a chincaine Esquerda direita Já contando a curva do condomínio Entra forte e fundo aí Pra poder fazer o miúlo do circuito Leva o kart número 3 Aí na nona colocação Eduarda Mergulhando aí na reta das box Não tem medo não Tubarão Vai botando potência No motor Entrando pra direita Contando a curva Dá a vitória E completando mais uma volta Vamos lá Vamos pegar o kart número 9 Agora da Sandra Não é fácil não Tubarão Olha aí Eduarda E aí vem a Sandra Passa, acelera Rasga aí na reta da vitória Bota potência no motor Décima colocação aí pra Sandra Entrando pra direita Contando a curva do painel Já pegando aí Mergulhando na chincaine Esquerda direita Vai botando potência no motor Aí pra poder contando a curva do condomínio Entra então aí Pra poder fazer o miúlo do circuito Leva na manhã do gato Aí pra esquerda Pra fazer o quero quero Vai apontando na reta das box E trazer pra sua direita Pra contando a curva da vitória E tá aí completando mais uma volta Vamos lá Líder da prova 16 do Claudio Segundo colocado na prova É o 12 do Wilson 3º 17 do Diego 4º 14 do André 5º 8 do João Eduardo 6º 7 do Williams Sétima colocação 10 do Eric Gustavo Oitava colocação 2 da Luana Nona colocação Pro 3 da Eduardo E na décima colocação 9 da Sandra 22 de julho 2014 É fácil não Olha aí O Claudio virou 25.34 O Wilson 25.43 Diego 26.33 André 26.55 João Eduardo 26.94 William Moraes 26.41 Eric Gustavo 27.23 A Luana 28.01 A Eduarda 30.18 E a Sandra 30.30 Tá aí a melhor volta de cada um aí na prova E o Claudio já consegue 5.23 na frente do Wilson que é segundo colocado na prova Está aí o líder da prova Claudio Vamos com ele passando aqui na frente a cabine SBG acelerando rasgando na reta na vitória botando potência no motor entrando para a direita contornando a cuba do painel Vai no mergulho aí para poder fazer a chinquene da esquerda vai lá para a direita contando a cuba do condomínio Entra aí para poder fazer o melo do circuito vem para a esquerda no quero quero O Claudio líder carto número 16 já aponta aí na reta das vozes para a direita na curva da vitória Passando aqui na frente da cabine completando mais uma volta É fácil não ali era o William Está aí o segundo colocado na prova Wilson vem aí 1.96 atrás do Claudio Está acelerando botando potência no motor já mergulhando aí para fazer a chinquene saindo da chinquene acelerando forte aí na curva do condomínio Entra então para poder fazer o melo a esquerda vem para fazer o quero quero já vai apontando agora aí na reta dos box A vira direita para contar na curva da vitória E está aí completando mais uma volta o Wilson É o SBG Sistema brasileiro de gravação levando a emoção levando a emoção da Fórmula para completar o Líder para completar o Líder Cláudio 22 de julho 2014 14 a nível da Fafá hoje O Balançaro Adrenalina mil tudo isso tudo isso aqui na Pit Stop Carta aqui na Vila Prudente de São Paulo O Cláudio abre 5.22 do Wilson Olha onde entrou ali a Luana Foi visitar a grama ali a Luana Na verdade foi dar uma checada ali para ver se estava tudo em ordem a grama ali né está no tamanho certo Vamos nos aproximando aí do final desse grande prêmio Cláudio vem aí com 1.08 Wilson tirou uma diferença grande que é o que você está vendo aí primeiro e segundo colocado na prova é o Cláudio no número 16 e o Wilson no número 12 Vamos nos aproximando aí dos 18 minutos de prova e a adrenalina fora no alto olha aí é a Luana entre o primeiro e o segundo colocado aí Cláudio número 16 e ela ficou nos pneus agora e aí o Wilson vem para cima aí agora vamos lá bandeira amarela no circuito nós vamos nos aproximando a Luana o Wilson e aí